Rodrigo! Fecha essa, cara! Tô da hora! É isso! De novo, é isso! Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Terei medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta, não Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Terei medo de não conseguir Negrão! Inventa qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz Negrão! Mas eu já tô envolvido, tenho até apelido, tô curtindo demais Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida, isso é vida, não é louco Daneu de você, me respeito, a gente bate pra brigar Obrigado! Bom, são só palavras de amigo, não quero contigo me aborrecer Nunca! Ah, com orgulho ferido, pois aquele de ela não quis você Então tá! Não teria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você diz amar Se liga, né, então não dá! Então tá! Faz é triste, mas eu vou te entender Porque eu nunca confidei em você Deixa quieto dela, eu vou te esquecer Então tá! Não queria mais vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você diz amar Se liga, né, então não dá! Vai ser triste, mas eu vou te entender Eu nunca confidei em você Deixa quieto dela, eu vou esquecer Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca, você não vai ter paz Não vai! Negrão, mas eu já tô envolvido Tenho até apelido Tô curtindo demais Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida Isso é vida, não é não Daneu de você, me respeito, a gente bate pra brigar Obrigado! Como é que é? São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Nunca Tá com o olho e o ferido Fala pra ele! Então tá! Eu brinquei, ele brincou Todo mundo brincou Tá!